Quando eu chego em casa, nada me consola Você está sempre aflita Com as minhas nos olhos de cortar a perfora Você está tão bonita Você gosta de Coca-Cola, eu como? Você gosta de merda? Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você gosta de merda, eu como o que eu digo Eu quero é ir embora, eu quero só o porão Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Quero que você venha comigo Todo dia, todo dia Quero que você Eu me sinto, eu sou meu corpo Eu não aguento Você está tão curtida Eu quero é ir embora, eu quero é ir embora, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Eu quero é ir embora, eu como, 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 eu Quero que você venha comigo Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha mentira Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu vou recontar Pois a vida continua A vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da hora No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena Que pena Então eu posso recuperar O meu amor perdido Porque ela era uma rosa Era uma rosa As outras eram Mangericão Os outros eram Mangericão Ela era uma rosa Ele era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ela já não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena 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 Obrigado.